No YouTube, estamos chegando na área mais um com o Febulando pra vocês, né, essa edição super especial, estamos aqui com o Cláudio Márcio, ator lá de BH, e é muito bacana essa coisa que a gente tem de romper distâncias em função de ser remoto, né, com a possibilidade de conversar com o Cláudio Márcio, você tá residindo em BH mesmo, né, Cláudio, ainda? É, sou mineiro, sou de Belo Horizonte. Maravilha, dizem, não sei se é verdade, você pode confirmar, você mora aí, dizem que quando chega uma visita na casa de um mineiro, no mínimo ele tem um pão de queijo, é verdade ou não é? Ah, isso eu com certeza, tem que ter um pão de queijo, pelo menos, pelo menos, é, ou um pão de queijo ou um queijo, né, diz que ali o pessoal mineiro curte um queijo. Não, demais, é, quis chegar aqui agora, tem um queijinho aqui gostoso. Ô, coisa boa. Agradecendo aí os 797 inscritos no canal e sugerindo pras pessoas que puderem, que estão observando aqui o nosso bate-papo e quiserem se inscrever no canal, também fazer, fica à vontade e acompanhe o cardápio aqui de entrevistas que a gente tem pelo Confebulando. Boa noite pra todo mundo, boa noite pro Cláudio Márcio. Cláudio, se apresenta pra galera, por quem porventura ainda não conhece-lo, e responda a pergunta que é trivial no canal, quando o pessoal olhou, você vai entrevistar o rock da série? Mas o que levou ele a aceitar o convite? Vou ir pra você a pergunta, o que te levou a aceitar o convite aqui do Confebulando, Cláudio? Então, vamos lá. Meu nome é Cláudio Márcio, eu sou ator, eu sou de Belo Horizonte, eu falei, né, eu sou ator já tem algum tempo, né, pode não parecer essa carinha de menino, né, mas eu tenho 52 anos, e 33, 34 de teatro, de artes cênicas, né, de cinema. Cara, eu sou muito aberta, assim, a essas possibilidades que me acontecem, sabe? Então, quando eu recebi o convite, eu não pensei por que não aceitar, sabe? Ah, beleza. É uma possibilidade de conhecer pessoas, de divulgar o meu trabalho, de falar do meu trabalho, então, bora lá, então, foi um prazerzão, assim, sabe? Eu fico muito feliz com o convite ter sido aceito, sei que a gente vai te dar muito proveito do nosso bate-papo, e vai ser muito bom também pra que atores que estejam aqui ingressando, né, nessa área aí de teatro, e também, pra ter dicas aí, você pode falar de maneira bem sensata, porque você, é que nem eu costumo dizer, é, todo mundo vê, tipo, o pessoal vê você ali como o rock na série de TV, que a gente viu, o rei da TV, só que você, o pessoal não sabe o que você batalhou até chegar nesse papel, e aí vem agora a pergunta, como é que foi pra você, e eu acho super interessante, porque cada um teve um caminho das pessoas às quais eu entrevistei, e eu queria saber um pouco de você, como é que foi o seu começo, Cláudia, conta um pouco do começo aí da sua carreira, como é que foi pra ver que era o teatro, que era a sua área. Então, eu comecei, vamos dizer assim, tarde, porque eu comecei com 18 anos, eu comecei muito, porque meu irmão, que é mais velho do que eu, um ano, dois, dois anos mais velho do que eu, ele também é ator, hoje ele mora na Espanha, né, então ele foi um grande influenciador, assim, da minha vida, sabe, artística, mas eu, o teatro, ele me chamou por uma questão que era, primeiro a influência do meu irmão, que eu assistia os espetáculos todos, eu gostava de ver, sabe, assim, ele ensaiando em casa, e outra porque eu era muito tímido, cara, eu era extremamente tímido, pra mim estar com essa conversa aqui há uns 25 anos atrás ia ser um pouco mais difícil, mas hoje não, o teatro, ele me libertava, sabe, assim, da timidez, então começou no teatro, o teatro começou, tipo, na escola, na quinta série, eu tinha um professor de português que ele criou um grêmio literário, e nesse grêmio literário a gente sempre fazia peças de teatro, sabe, e eu sempre era escolhida pra fazer, outra ação dramática que eu sempre fazia era me quadrilha, eu, todo ano, eu era noivo, e eu era noivo porque as minhas, os teatros que eu fazia, né, porque, né, na festa junina, quem não sabe, tem um noivo e a noiva, tem um casamento, e isso deu uma encenação, e eu fazia super bem, assim, então, todo ano eu era noivo. Então, isso, né, essa coisa da festa junina, do casamento da roça com o meu irmão, e essa coisa da escola, tudo isso foi me pontuando, ó, esse lugar é legal, né, esse lugar você se sente bem, você se liberta um pouco da timidez, e eu fui por esse caminho, então, fui traçando esse caminho, estudando, estudando, buscando muito curso, né, e no tempo, né, que eu entrei, assim, era tudo muito difícil, tudo muito caro, então, eu tive, assim, a alegria e o prazer de ganhar bolsas, assim, de pessoas muito especiais na minha vida, o primeiro foi meu irmão, ele deu uma oficina e eu pude, foi minha primeira oficina, assim, de teatro, e depois teve outras pessoas importantes, eu não posso deixar de falar de uma pessoa que me ajudou muito, foi a Tânia Virginia e a Silvana Stein, que foram pessoas importantes, assim, que abriram portas mesmo, falaram, não, Claudio, vem, eu era muito disciplinado, eu sou muito disciplinado, né, e eu chegava primeiro, fazia tudo que pedia, então, era muito, tinha muito desejo de aprender, né, e ainda tenho, né, depois de 34 anos de teatro, ainda saí de uma oficina agora, final de semana, né, aprendendo sempre, né, daí eu comecei a, porque o teatro é arte do encontro, então, você tem que se encontrar, né, com as pessoas que fazem teatro, e aí eu comecei a encontrar com as pessoas, ia em espetáculos, ó, falando, ó, eu tô aqui, né, porque é muito isso, é muito, é... essa conversa, né, com as pessoas, as pessoas têm que te conhecer, e aí eu fiz o meu primeiro espetáculo, com a direção dessa Tânia Virginia, dessa professora que já não está entre nós, e foi o meu primeiro espetáculo profissional, e daí as pessoas começaram a me ver, me conhecer, e foi me chamando, né, fui participando de alguns testes, fui sendo, né, chamado para fazer os testes e entrando nos espetáculos, até que eu era, antes de ser ator, eu era eletricista bobinador, então, eu meio que revezava as duas coisas, mas chegou uma época que eu falei assim, não, é isso, é o teatro, aí eu saí do trabalho, assim, sabe, eu acho que foi a melhor escolha da minha vida, assim, é uma das melhores escolhas da minha vida, mas aí passou uns, passou alguns anos, eu fiz algum outro espetáculo, e aí eu fiquei um tempo, assim, sem trabalhar, aí eu falei assim, ah, ó, se até tal data não aparecer nenhum trabalho para mim, eu vou esquecer desse negócio de teatro, e eu sou muito assim, se eu falo isso, cara, porque realmente eu esqueceria mesmo, né, mas aí Deus foi bom demais para mim, que me abriu, eu acho que é a melhor porta de trabalho até então, né, até a série, que foi um espetáculo Flix, do Giramundo, e eu fazer o personagem principal, e o espetáculo era lindo, maravilhoso, ganhou muitos prêmios, eu, inclusive, ganhei muitos prêmios, e foi um divisor de águas, assim, mudou a minha história, né, e a partir daí eu entrei numa companhia que era muito, assim, uma companhia muito foda de BH, que era a companhia acômica, que já, né, foi se acabando, né, e hoje só tem uma pessoa que está em Montes Claros, que desenvolve lá, mas era uma companhia que só tinha espetáculos foda, tipo cinco estrelas, sabe, e eu tive a honra, assim, de fazer parte desse grupo por muito tempo, a gente viajou muito, participamos dos maiores festivais do Brasil, fora do Brasil também, então foi um divisor de águas, esse espetáculo, que me apresentou para esse grupo, assim, e aí eu fui caminhando, né, e sempre eu fazia cinema, sempre no meio do, porque o teatro era mais forte nessa época, então, eu sempre fazia, e cinema era muito difícil, em Belo Horizonte era dificílimo, era tudo muito fechadinho, assim, sabe, então era muito difícil, o que aparecia era figuração, ou uma participação pequenininha, sabe, essas coisas. Hoje está se abrindo mais, está tendo mais oportunidade, né. Até eu chegar na série, eu acho que eu passei uns oito anos estudando cinema, fazendo cinema, fazendo curta, dirigindo, entendendo como funciona o ator com a câmera ali na sua cara, que é uma outra energia, né, é diferente, eu falo que você tem que ligar a chave, a chave do teatro é uma, a chave do circo é outra, tem uma energia lá em cima, a chave da TV é outra, a chave do cinema é outra, é a mais baixa de energia, vamos dizer assim, energia para fora, né, mas a energia dentro está lá, vibrando, e aí eu fui me aprofundando, fui, né, metendo as caras também, e aí eu fiz alguns, eu fiz uma série antes, umas participações antes, até que eu fui chamado, é, pelo, tem uma, tem uma, tem uma, existem plataformas, né, para os atores aí, se tiver algum ator aí, é, tem um elenco digital, e tem o OPA, tem outras também, mas essas são as mais conhecidas, e as principais, vamos dizer assim, e eu já estava assim. Sejam as mais acessíveis, assim, se alguém, porventura, quiser começar, talvez com essas, vocês teriam aí a possibilidade maior, né? Sim, é verdade, e aí eu já estava, eu já tinha algum tempo que eu estava no OPA, e não tinha rolado trabalho nenhum, e pagando, né, eu fui e falei com minha esposa, eu sou casada com minha esposa, fui e falei com a avó, vou cancelar esse negócio, até hoje não aconteceu nada, isso, aí eles falaram, não, ah, um pouquinho por mês, continua. Cara, passou uns três meses, eles me chamaram, eles me chamaram para fazer o teste, aí me mandaram o teste, e hoje em dia, é, tudo, muita coisa acontece no self-tape, né, que é uma, uma outra maneira de se fazer teste, antes você tinha que ir lá em São Paulo, às vezes você precisa de ir, às vezes, né, mas você tinha que ir lá, fazer o teste lá, voltar, esperar para saber se você foi aprovado ou não. Hoje existe essa ferramenta. É tipo o teste de emprego mesmo, né, você está, agora, você falou que tem uma outra ferramenta, que facilita um pouco mais esse, esse tipo de situação, mas antigamente você teria que fazer esse, esse tipo de coisa, tipo, você estava planteando praticamente o emprego real, né? Exatamente, e, e, antes era muito mais difícil, né, essa coisa de ter que viajar, para eu gastar uma grana, e, querendo ou não, é, a, uma das coisas, não sei se é boa, mas uma das coisas que a pandemia trouxe foi essa, essa, essa possibilidade de eu estar aqui agora com você, né, isso expandiu de uma forma muito grande, expandiu para a gente, a todos também, então, através da self-tape, eu consegui fazer um teste para São Paulo, estando aqui em BH, né, então eles me mandaram o teste, eu achei muito legal, porque era o rock, né, então, assim, eu, eu, eu assisto, assim, eu assisti muito quando era mais jovem, né, Silvio Santos, assim, a gente ficava o dia inteiro assistindo, né, domingo, né, e, e, cara, eu nunca pensei nisso, né, nunca pensei em fazer esse personagem, mas foi um presente, cara, e aí eu fiz o teste, o primeiro, aí eu mandei para eles, é a Gulani, né, que é uma grande produtora de São Paulo, aí pediu para mim fazer um outro teste, que é, aí era para me criar como se fosse uma entrevista, ele sendo entrevistado, aí eu pesquisei um monte de entrevista dele, né, fui sacando algumas perguntas que poderiam ser interessantes e fiz. e aí aquela ansiedade, né, de dar resposta, porque tem essa coisa, você tem que mandar rápido, mas demora para responder, e aí eu recebi a notícia que eu tinha sido aprovada, que tinha duas pessoas, eu e mais uma pessoa, né, e estaria, vamos dizer assim, no páreo, né, e aí eu tive essa grata, é, assim, surpresa, né, de ter sido aceitado, não, não, e aí, cara, aí eu fui, né, fui feliz da vida. Ô, Cláudio, mas você não soube com quem, você soube que há, existia a possibilidade de existir a possibilidade, não, você competiu com outra pessoa, mas você não soube quem é essa pessoa, ou você chegou a saber? Não, não. Você sabia que existia um rival, mas não sabia qual rival se tratava, né, e também pouco importou, na verdade, né, porque o importante é que você entrou, né, e isso acho que impressiona, né, você que já está mais acostumado com esse tipo de situação, que é, de certa forma, rotineira em teatro, não é algo que te deixa mais nervoso, assim, no começo... A gente fica ansioso, né, porque é uma grande oportunidade, né, mas eu sou muito assim, eu, se Deus quiser, é meu, pronto, sacou? E só vou, e vou com toda a sabedoria que eu tenho, né, que eu fui coletando durante todo esse tempo, e vamos pra fazer bonito o negócio, né, tem que entrar com os dois pés no peito, né, cara? Exatamente. E como a gente dizia até fora, antes da gente entrar no Ao Vivo aqui, o Rei da TV tem duas temporadas, né, não sei se você vai poder dizer se vai existir uma terceira, ou ainda não está certo ainda, se possivelmente poderá ter, mas a primeira temporada é a qual você tem até algumas boas cenas ali de destaque, né, Claudio? Sim. Como é que foi pra cenar e fazer essas cenas, o que você achou, né, existiu um laboratório pra você tentar repetir ali certos traquejos que o rock fazia? Como é que funcionou esse processo pra chegar ali no rock? Então, assim, no geral, a gente teve uma preparação de atores, né, com o Emílio, que faz o Stanislau, mais velho, né, foi muito legal, assim, porque, inclusive, os atores, vamos dizer assim, mais gabaritados, até o Chachá, por exemplo, se jogou junto com a Moçada Nova, assim, foi bem legal, assim, sabe? E, em relação ao rock, assistindo, né, velho, assistindo ele, vendo, né, a movimentação dele, porque o rock, ele é, ele tá ali na plateia, então é um personagem que mais, mais pro lado cômico, que vai brincar com a plateia, brinca com o Silvio, né, e eu achei tão legal de ter essas cenas que levam o rock pra outros lugares, né, que ele vai brigar com o cara, sabe, discutir lá com o diretor do SBT, que ele leva uma notícia triste pro Silvio Santos, que ele chora, então, assim, foi bem, teve várias camadas legais, assim, que foram construindo pro personagem, né, e isso eu achei muito legal, muito legal. Deixou o rock mais humanizado, inclusive, tem uma célebre frase, cara, que quando eu vi, eu achei muito bacana, que é você discutindo, de fato, com Stanislaw, na verdade, existem partes ali que são ficcionais e partes que são reais, como, por exemplo, o nome do rock. Stanislaw, talvez, Stanislaw, talvez não seja o nome, mas foi utilizado ali pra falar sobre o diretor da época, e aí tem aquela célebre frase de você chegando lá na cena dele, batendo na mesa e dizendo Lava a boca pra falar do Silvio! Lava a boca pra falar do Silvio! Foi muito legal aquelas cenas ali pra gravar, sabe, assim, que era, é, não, ele já veio, ele já veio da cena anterior, né, quando o, né, quando o Assis é demitido, né, ele já vem, vamos dizer assim, puto, né, porque, né, pela história o Silvio não mandava muita gente embora, assim, não tinha muita essa política, né, e aí ele já vai puto com o cara, né, e tá achando que tá mandando, né. e como é que funciona Claudio, essa é uma dúvida que eu sempre tenho, a gente tem capítulos aí de novelas que tem uma carga emocional muito grande e uma das cenas com carga emocional é essa que eu citei agora, é lógico de uma maneira pra gente brincar aqui mas que na situação original o cara tava putaço, como é que é? a cena é feita meio que no mesmo dia na sequência de fato da conversa com a Cis ou tipo, você tá de boa, de repente a partir desse momento você vai ficar puto porque você já tem que ficar puto na cena como é que funciona? essa cena foi dividida eu caminhando quando eu saio do Assis vou caminhando, cortou ali a outra cena eu entrando no escritório, foi outro dia e aí o trabalho de ator você tenta reviver aquele momento porque o cinema o teatro não, o teatro você tá ali direto o cinema você tem que tentar reconstruir sempre lembrar do que aconteceu eu sempre tento visualizar aqui bem na mente visualizar a última vez que eu ouvi o Assis, por exemplo como ele estava e aí trazer essa emoção antes eu já fico ali na preparação buscando a emoção e tudo a respiração também a energia que eu vou levar pra cena e aí quando porque cinema você espera 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 vamos gravar você tem um tempo de espera então você tem que saber mais ou menos também você também ficar o tempo todo de repente vai esperar uma hora você não sabe então você fica mais ou menos ali meio esperto assim no set sabendo mais ou menos o pessoal já tá finalizando ali organizar a luz já terminou o pessoal da luz já saiu a câmera já tá ah, vamos passar o ensaio ah, então já vai passar o ensaio então já vai gravar na sequência então você já já busca ali o a emoção e quando se fala que vai gravar você já tá pronto, né já tá ali colocado pra fazer a cena é porque eu sempre tive essa curiosidade justamente por conta disso, né e crio que no cinema deva ser até pior, né eu vejo relatos aí do Leandro Rasson por exemplo que que dizia que às vezes até por demora dos outros ele tinha que ficar esperando horas e horas pra chegar numa determinada cena que muitas vezes você podia esperar e aquela cena nem chegar a ser executada em função de algum empecilho a mais cinema também é uma coisa né, Cláudio que deve causar um certo né, um certo nervosismo até o set de filmagem ser concluído, né é e tem e tem uma questão, né de repente você tá gravando aqui você gravou hoje daqui uma semana por exemplo você vai gravar a sequência dessa da cena sabe como você vai lembrar eles não vão colocar pra você sabe imagina colocando toda hora pra pessoa lembrar você tem que ter a sua memória né corporal a sua memória de emergir já aconteceu uma vez no curta que eu fiz a gente gravou curta tudo papapá fechou tudo passou tipo assim seis meses depois a gente teve que refazer o som de algumas cenas aí você imagina de tentar lembrar seis meses depois tudo que você fez tipo assim aí é muito é difícil porque na hora ali você construiu a coisa toda você tá ali papapá né imbuído com aquela energia com aquela com aquele sentimento é pra seis meses depois nossa como que era mesmo esse momento aqui aí eu tinha que ver a cena pra tentar aí eu tinha que ver aí eu pedia pra ver entendeu porque é picado também né velho às vezes a cena um tem um pedaço o outro pedaço é cena oito a continuação sabe então assim é muito picado né e o desafio do teatro agora falando um pouco sobre teatro você fez peças de teatro é um desafio ímpar de não poder errar né se você errar ferrou né teve alguma situação de acontecer uma situação dessa ah teve uma frase ou então tirar do contexto você pode contar pra gente teve uma que foi acho que foi a mais assim eu tava fazendo um espetáculo chamada Pluft Fantasminha da Maria Clara Machado e e era uma cena que eu falava com o tio Gerundio aqui e eu era o Pluft o Pluft né fazia o Pluft eu tinha o Gerundio não sei o que lá mas eu conversava com ele aqui e eu tinha que continuar a dar o texto só que eu do nada eu saí de cena e o palco ficou vazio e eu tô na coxinha assim achando que eu tô certo eu tô e os marujos do lado de lá falando Altinho é você voltando assim aí aquela coisa dá um estalo na sua cabeça e você lembra aí já entra correndo na hora e já passa na cena acontece muito e aí você também tem que ter a a a expertise também dos improvisos né né às vezes dá branco né então assim essas coisas acontecem mesmo somos humanos né não ainda que você conseguiu reativar porque se eu sou tão lerdo que se acontecesse uma situação dessa comigo com as pessoas apontando pra mim eu ia ficar viu e o que eu fiz né entra outro não é você mas como eu acabou meu texto não lembro mais né e o mais legal de tudo é que o o diretor colocou a culpa no iluminador achou que ele tava errado aí eu imagino o Claudio bem quietinho você vê que coisa se o cara não acende aquela luz ali provavelmente eu tava lá dentro essa foi muito legal muito legal aqui temos uma frase você que está assistindo por favor fique à vontade aqui a gente dá espaço também pras pessoas que assistem mandaram seus recados e comentários aqui pra gente passar pro Claudio Márcio seja uma pergunta ou um comentário por exemplo agora Patrícia Souza diz Claudio Márcio que o senhor continue abençoando sua vida profissional te amo obrigado Patrícia quem será que se trata de Patrícia Souza o Cláudio e você falou um negócio que eu achei interessante eu vou retomar agora porque se não eu vou dormir com essa dúvida você falou que teve um momento na sua vida que você ficou entre ser ator seguir a vida artística e deixar pra lá o de bobinador engenheiro bobinador mecânico bobinador eletricista exatamente eu acho que essa é uma das decisões do ser humano em geral das mais difíceis porque você fica sempre naquela de tentar equiparar ou então de ter uma decisão pra escolher um caminho ou outro e arriscar total e você fica mas será que compensa será que não compensa deve ter sido uma decisão difícil pra você realmente né Cláudio é sempre uma decisão difícil eu falo é sempre porque não foi só essa vez né que eu que eu tive essa esse pensamento assim de parar porque assim arte no Brasil ela é tem melhorado muito mas é é muito ingrato sabe assim não tem assim uma política cultural de continuidade sabe todo ano você tem que fazer a mesma luta de sempre de correr atrás de edital de não sei o que lá mais sei o que lá mais então assim é muito difícil então e eu senti muito isso depois que eu casei né porque afinal de contas as contas não param de cair né e e teve momentos principalmente os finais de ano aí chegando os finais de ano você fica pensando nossa o que que tem né e aí sempre né por exemplo final do ano passado eu tava assim cara assim não aparecia nada cara é sempre essa luta cara é sempre esse pensamento então se você quer ser ator estude cara tenha um outro curso sabe tenha umas duas três cartas na manga porque é pode acontecer de um dia você ficar sem trabalho aí como que você vai o que que você vai fazer né não custa nada ter um plano B exatamente a pandemia né na pandemia eu tenho certeza que muitos atores deixaram de ser atores deixaram mesmo mesmo agora porque foi muito difícil cara foi muito difícil você sobreviver sem trabalho a gente se virar né como é que foi a sua experiência na pandemia Cláudio assim teve um um edital que foi o Aldir Blanc né foi pouco pouca grana mas que deu uma ajudada teve uma outra coisa que rolou para para pessoas que estavam fazendo cinema sério essas coisas que tinha parado e aí deram uma grana também então foi um subsídio assim pouca coisa mas que ajudou e aí eu lavei carro vendi planta eu gosto de planta sabe então assim ó eu vendi uns vasos de planta foi difícil o que que parecia transporte com carro o que parecia eu fazia entendeu se eu precisasse fazer eu fazia qualquer coisa cara porque mas a vida não para né exatamente e dentro desse seu conhecimento dentro desse seu conhecimento sobre plantas que você falou aqui para a gente qual planta você acha que é mais fácil de lidar orquídea ou rosa eu acho que a rosa é mais fácil a orquídea é muito difícil exige um monte de coisinhas ali que você tem que colocar nela pá 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 aquelas coisas mas a rosa é mais fácil a rosa você já fica mais fácil e era eu estou brincando aqui em relação a tipos de de flores mas foi mais ou menos nesse sentido que você vendia Claudio eu criei vasos em coco sabe casca de coco eu fiz um criei uns vasos e vendia muitas vários tipos de plantas suculentas orquídea também vários vários tudo dentro do coco bonitinho era bem bonito é vendi bastante cara vendi bastante tá em uma segunda profissão é aquilo que você comentou nunca se sabe quando pode ter uma pandemia de novo então é fundamental a gente se precaver com outras funções até porque hoje em dia a gente precisa até cachorro tá miando porque tem que fazer duas línguas senão passa como não tem jeito e é uma terapia também né cara imagina na pandemia como que foi pra muita gente que a gente era os primeiros a parar e os últimos a voltar né então assim sim era uma terapia também porque senão você cara você perdia a noção da coisa né mas foi uma uma experiência né foi uma experiência que precisou da gente passar voltando a falar sobre a série a gente tá retomando a imagem agora não sei como é o pessoal que tá assistindo agora estamos de volta aqui deu uma parada eu fiquei um pouco preocupado né talvez de uma queda sua mas o o o o o Cláudio é o o Cláudio na verdade o que eu ia te perguntar é o seguinte a gente vê por aí quando se tem uma amizade a gente passa um tempo junto mesmo que encontrar temporário num trabalho comum não que o de ator não seja mas fala assim a gente tem a gente pega amizade com o pessoal do trabalho com o rei da TV aconteceu a mesma coisa se você tem amizade você continua com a amizade com o pessoal de lá tipo Chachá por exemplo você manda um e aí Silvio como é que tá é Chachá amigão amigão mesmo Chachá Mariano que fez o o Silvio também né é Stanislau novo Leandro amigão amigão muita gente muita gente ali a gente conversa o Giovanni né que fez o o gigante né muita gente as meninas todas os jurados o Ari a Dani muita amizade foi foi um elenco muito junto assim sabe foi muito legal muito legal eu até no teatro assim eu nunca vi um um elenco tão junto ali afim de fazer junto sabe sem muito trelelê saca sem muito nome abujam velho cara cara tem uma alma gigante coração gigante cara então assim cara tipo assim eu tô esquecendo gente aqui mas perdoa muita gente bacana muita amizade muita amizade não isso é o que vale né porque lógico que a parte financeira é fundamental mas essa parte também de troca de experiências é uma coisa que realmente vale a pena né e que tá tudo significado do ser ator também outra coisa bacana também de se alientar também é a questão dos próprios maquiadores né que o cara lá ficou o Silvio Santos mesmo né tanto o Chachá quanto o Silvio Santos mais novo né que foi o outro rapaz que você comentou aí a equipe de maquiagem é fantástica cara e o cabelo pra você ter ideia às vezes esse cabelo eles pegar fazer um black altácio depois fazer um quadrado com o mesmo cabelo quadradão altácio depois fazer um baixinho vai falar como que esse povo faz isso cara e a maquiagem também é assim muito foda o figurino também cara notado o figurino uma equipe muito muito legal cara nossa fiquei muito feliz mesmo de de estar nesse trabalho sabe não bem bacana outra coisa que eu também queria saber como é que você consegue você tem é lógico eu vou entrar no assunto aqui meio que talvez você não possa gostar da idade mas é tipo você tem 52 anos mas quem olha na imagem parece que você é mais novo que eu me passa essa receita aí Cláudio essa receita aqui é cara é muito cara não mas é eu tenho eu nasci com falta de hormônio de crescimento saca foi descoberto quando eu tinha 15 anos eu era muito baixinho muito baixinho hoje eu tô com 1,58 você tem ideia quando eu fiz quando eu passei pelo exército eu falo isso porque eu tenho lá na fichinha a altura né eu olho eu não acredito eu tinha 1,37 com 18 anos aí eu tomei hormônio de crescimento e tudo mas é isso e também tem um pouco da genética minha avó era índia né então essa coisa da genética índia eu peguei bastante né porque pô eu não tenho não tenho pelo sabe nem índio mesmo sabe o Cláudio pode ficar tranquilo que eu também tenho 1,58 viu minha mãe fez todos os exames possíveis pra saber se na verdade o problema era a questão do hormônio inclusive fez até alguns alguns como é que eu posso dizer algumas condições populares né sabe aquele só pra você ter uma ideia aí eu pegava aquele biotônico fontura minha mãe fez um biotônico fontura enfiou um monte de semente sucupida e me fazia tomar e aí e aí o que que aconteceu eu realmente cresci Cláudio só que pros lados infelizmente não foi a altura beneficiada e sim a largura né porque de alguma maneira eu ia acabar crescendo eu tomei essas coisas tudo também tudo que o pessoal falava na roupa minha mãe minha mãe fazia principalmente porque eu tinha eu comia muito pouquinho né na época que eu era mais criança eu comia muito pouquinho e eu e pessoal tudo você pensar emoção escote óleo de ristro de bacalhau é ovo ovo batido de liquidificador aí colocava ferro no feijão cada coisa batia o ovo no liquidificador a casca do ovo seca no liquidificador colocava no feijão pra mim comer tudo que você pensar eu já já tomei o meu foi água biotônico fontura ela água água da casca de ovo tomava pra ver se crescia ou se pelo menos deixava de ser gágua eu não consegui nem uma coisa nem outra a Luciane que é minha namorada que está acompanhando aqui o nosso namorada noiva e do futuro esposa está aqui boa noite Felipe Cláudio Cláudio qual foi o trabalho mais desafiador de sua carreira mais desafiador eu acho que foi um espetáculo eu acho que foi esse chamava Lusco Fusco era um espetáculo foda também era dessa companhia que eu falei da companhia acômica de um diretor fantástico chama Eide Ribeiro é aqui de BH e aí eu acompanhei o espetáculo por muito tempo eu fazia a operação de som e aí um dos atores que saiu o Luiz e aí cara era muito difícil porque era um personagem difícil era um autista e aí eu pesquisei pesquisei muito assim vi muito filme com referência do personagem assim e aí a gente ensaiou porque tinha três coisas tinha um festival tudo já marcado já tinha três coisas já marcadas com o espetáculo aí a gente ensaiou bastante assim só que separado as cenas e aí no dia que a gente ia ensaiar com tudo junto diretão um geral o diretor foi nesse dia aí a gente fez um ensai deu um monte de coisa errada porque enfim aí ele falou sério ô Claudinho você tentou e tudo mas infelizmente acho melhor a gente cancelar o espetáculo acabar com o espetáculo mas como assim né não o Ed ele é assim cara aí eu fui embora chorando chorando muito muito o que o que era realmente um espetáculo pra ator assim muito difícil exigia muito e aí cara foi aí o Luísa me ligou falou não Claudinho você conhece o Ed ele é assim mesmo a gente não vai acabar com o espetáculo não sei o que lá mas eu fiquei mais tranquila aí já peguei estudado aí a gente foi pra Brasília festival de Brasília o Ed não viajava muito com a gente não então ele não foi em Brasília aí eu fiquei até mais aliviada aí a gente fez um outro festival e depois tinha comemoração de dez dez anos da companhia aqui em BH era uma temporada de três dias aí no primeiro dia ele não foi aí no segundo ele foi aí a gente fica assim porque a gente atua fica olhando os buraquinhos pra ver aí ele foi viu o espetáculo me elogiou aí eu fiquei muito feliz assim sabe e eu fiquei mais feliz com o feedback de uma outra diretora que se chama Sara Rorro a gente fez um livro né a companhia fez um livro dos dez anos e ela escreveu e ela escreveu assim super emocionada falando do dia que ela foi ver o espetáculo que levou o meu personagem pra casa e aquilo foi reverberando a vida dela foi muito bonita muito potente até mais do que o que o Ed falou comigo sabe foi muito e isso tá no livro assim pra todo mundo ler isso me me deu um um alívio tão grande cara porque ela é um personagem muito difícil mesmo e e e esse foi meu meu acho que meu trabalho mais que me exigiu mais eu acho e eu acho muito legal essa questão dos elogios também e outra eu creio que isso fazer um paralelo com o futebol acontece da mesma forma tem aquele treinador que sempre gosta de trabalhar com determinados jogadores no teatro existem diretores que devem gostar de trabalhar com determinados atores e porque sabe o que esperar e o que vai ganhar com aquele determinado autor e isso acontece com você Cláudio tem sempre aquele cara que te liga e fala você tá livre pra fazer determinado trabalho acontece sim por exemplo quando eu fiz o Flix o Plouft já foi com o mesmo diretor que me convidou outros diretores isso acontece sempre a companhia às vezes companhias que que chama fazer e faz de novo faz de novo saca sempre acontece não é bem bem bacana muito bem a gente tá se encaminhando aí pra parte final do nosso bate-papo tá muito bacana com o Cláudio Márcio e aí vem aquela parte das três perguntas né que encerram aqui o nosso bate-papo ô Cláudio se você não fosse ator o que você se você não fosse ator se você não fosse o que você é hoje o que você poderia ser Cláudio eu poderia ser tudo cara qualquer coisa você gostaria de ser o que eu gostaria de ser sem ser ator difícil né é mais difícil agora deixa eu ver diretor já sou também mas talvez 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 diretor de grandes projetos assim de todas as partes que se tem no teatro você já fez teve alguma função que você ainda não fez você gostaria de fazer ou ainda não fez por alguma razão ou Cláudio no teatro principalmente quando eu faço as minhas produções as minhas direções eu também dirijo teatro e cinema também geralmente eu deixa eu ver no teatro não eu já escrevi já dirigi já fiz cenário já fiz figurino já fiz bilheteria já operei som já operei luz só não construí cenário não confeccionei figurino o resto eu já fiz o restante e o dirigir Cláudio é um desafio a mais fazer a direção de uma peça de teatro eu gosto demais são duas paixões bem bem iguais talvez atuar um pouquinho mais mas eu gosto demais de dirigir de 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 trabalhar o ator sabe na cena de de pegar o texto e trabalhar o texto com o ator ali sabe criar a cena sabe de repente vem uma ideia na cabeça você joga ali e a coisa funciona eu gosto muito assim e tenho me exercitado também assim principalmente no cinema no cinema esse ano eu vou dirigir meu quinto meu quinto filme curta né é e cada vez mais eu tenho gostado muito assim sabe é desse desse lugar de desse olhar né também de de direção é uma 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 parte que eu gosto bastante e eu gosto da arte também na parte da arte do cinema porque eu sou formada em artes plásticas né é eu não formei no teatro eu formei artes plásticas então é toda essa 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 parte também eu gosto muito eu gosto de ver né principalmente quando eu tô trabalhando como ator eu gosto de ver como que as pessoas da arte trabalham também sabe é são áreas que me agradam assim sabe e você faz aquele comparativo porque você já foi você é ator e também é diretor aí às vezes você tá numa cena você fala você age da maneira com a qual o diretor fala pede pra fazer e você fica ah mas se fosse eu dirigindo eu ia fazer de outro jeito de outra tem esse tipo de comparação ou você se leva numa boa assim você faz até como ator a gente tem eu não vou falar que não tem mas até como ator a gente pensa nossa se fizesse assim mas eu sou assim se eu sou ator eu sou ator cara o diretor mandou fazer isso eu vou vou é lógico às vezes a gente pensa não mas se fizesse desse jeito seria talvez poderia ser melhor mas existe diretores que recebem isso muito bem assim é o que você acha de a gente experimentar assim assim assado ah não beleza vamos fazer tem diretores que é super super de boa em relação a isso e eu eu sou assim então assim eu gosto de atores que propõem sabe é que dê coisas né que tenha cartas na manga maravilha estamos aqui o Felipe Pro Gamer tá dizendo boa noite excelente entrevista parabéns Felipe ao Cláudio esse é o esse canal aí é do Felipe Pro Gamer é do Felipe que é filho do Hermes tá aqui ó Hermes bacana aí um abração pros dois que estão aqui acompanhando o nosso bate-papo é o Cláudio dentro de tudo que a gente conversou estamos aqui há quase uma hora batendo papo pra mim tá sendo excelente é muito bom conversar com você tem algum assunto que você gostaria de tratar e eu porventura até agora não perguntei você gostaria de conversar aqui que achava seria interessante colocar aqui pra gente trocar uma ideia é uma dica eu queria dar por favor é você que quer que está aí que é ator e que gostaria de estar em grandes produções enfim ah eu tenho que falar também do filme eu tô num filme que chama O Lodo que é dirigido por Elvésio Raton está nos cinemas tá em algumas cidades aí né São Paulo sei que tá enfim O Lodo vai lá assistir tá muito legal muito legal talvez esses cinemas mais com franquias maiores né Cinemark será que tem é Cinemark é Cinemark então assim você tem em Ribeirão você que quer ser ator ou já é ator e quer se enveredar né pela sétima arte uma dica é se prepara né é esteja preparado porque quando te chamar você não perder a sua oportunidade sacou então assim tenha bons materiais né boas fotos vídeo de apresentação monólogos né então assim você tem que estar já parafermado assim né está escrito nas plataformas no OPA no no eletro digital né é e e está preparado outra coisa que também outra coisa que é importante citar aí você vai poder falar até melhor que eu né Cláudia tipo se você quer entrar no grande projeto você também tem que passar pelo pequeno né porque muita gente acha que todo mundo vai ser Celso Portiólico vai ter a possibilidade de escrever uma carta para o Celso que vai ter uma possibilidade de escrever a carta para o Silvio Santos e o Silvio Santos vai ler e vai foi um caso mas nem todo mundo acontece o mesmo né Cláudia pois é a pessoa já quer começar pelo grande né não pensa que vai ter os pequenos também para para se chegar até o grande é os pequenos te ensinam muito eu tenho um grande amigo meu que se chama Breno Campos me ajudou muito assim nessa área do cinema assim a gente inventava um monte de coisa um monte de curto a gente fazia curto tudo sem dinheiro sem dinheiro na toras mesmo para aprender para exercitar o ator para exercitar o diretor sabe câmera também fiz câmera então assim exercitar mesmo então isso é muito importante porque quando você começa a entender como funciona o cinema como que o ator tem que estar na frente da câmera o que que a câmera vai fazer qual o plano que ela está né isso tudo é importante você tá ali na hora do ação você saber o que que você tem fazer exatamente e é o que e é o que faz o ator ser bom ou não né porque você imagina a hora que você tá lá na sua grande oportunidade você não tem a experiência necessária aí acende uma luz vermelha você tá virado pra câmera com a luz apagada aí ferrou né aí eles falam assim e muitos fazem isso tá chama o outro ator na fila tchau não tem essa possibilidade acontece isso cara acontece isso eu tenho algumas pessoas que eu conheço que já passaram por isso exatamente e às vezes nem é porque nem é porque tá ruim existe vários fatores sacou tempo de produção é um deles né você pegar um cara que vai te enrolar o tempo de produção você tá perdido né Cláudio um dos exemplos foi esse um dos exemplos foi esse que eu tenho então assim esteja preparado esteja disponível né exatamente você escreve também Cláudio roteiro cinema sim cinema teatro não e tem alguma diferença vital assim entre um e outro é lógico um é pra um publicar ao vivo o outro pra um público clavado existe uma diferença que você pode pontuar aqui pra gente entre uma situação e outra da dificuldade em relação a escrever por exemplo tipo é muito mais fácil escrever pra cinema do que pra teatro eu sempre eu no teatro eu não escrevia assim muito pouco muito pouco não tinha muito muita expertise assim vamos dizer né agora no cinema eu me encontrei no cinema eu acho que pela formatação que é sabe eu acho que facilita pelo menos pra mim né facilita mais eu escrever sabe inclusive esse ano agora em julho a gente roda o meu quinto curta né que chama Edom e é um roteiro meu também e você poderia até falar sobre o que se trata é evidente que não tendo spoiler pras pessoas mas algo que incentive a galera que vai assistir o filme pode assistir que esse filme vai ter determinadas situações que é legal tem como Cláudio ah tem o Edom ele fala de um de um jovem que que é confundido na rua e poderia ser morto talvez o que acontece muito né é o que aconteceu nos Estados Unidos com aquele negro que o cara pisou no pescoço é acontece aqui né toda hora tá acontecendo isso né então é uma é uma crítica também né do dessas pessoas que são acusadas sem ter feito nada nada e às vezes são presos e ficam anos e às vezes são mortas então é é é sobre isso hoje por exemplo salvo engano aconteceu em Minas uma situação de uma moça que recebeu um buquê de rosas e um e uns bombons não sei se você ficou sabendo e eu vou até confirmar se de fato foi não fiquei sabendo porque olha olha como é que é tem muita não tem muita mas eu não sei se você ver a reportagem aqui para não falar bobagem não foi no Rio de Janeiro no Rio de Janeiro a pessoa recebeu um bombom bombons uma caixa de bombons e um buquê de flores e aí ela tinha recebido um tipo de ameaça foi atrás para ver quem tinha mandado o ex-marido segundo ele na base da gozação falou assim fui eu que te mandei ela foi lá e comeu os bombons e morreu e aí quando foram atrás do cara o cara o cara o cara falou não mas eu falei na brincadeira e ela achou que era verdade ele achou que ela estava jogando com ele e ela achou que ele tinha falado a verdade ela comeu os bombons e ela perdeu a vida e agora ele que segundo consta foi na base da brincadeira está sendo indiciado por essa situação olha como é que é as coisas o nível que a gente pode chegar é que você comentou sobre isso eu lembrei desse caso e aí falei vou trazer aqui também para debate olha que situação que a gente está vivendo no dia a dia é bem difícil muito difícil bem complexo bom de qualquer maneira gostou do papo Cláudio gostou eu gostei eu gostei muito queria saber se o pessoal aí de casa curtiu esse papo essa conversa gostosa que a gente teve muito obrigado e queria agradecer as pessoas que mandaram perguntas e as pessoas que estão curtindo aí também é importante também seguir o canal muito obrigado muito obrigado pela possibilidade com isso a gente encerra aqui o nosso bate-papo com Cláudio Márcio o rock da série rei da tv que é você pode assistir pela Star Plus Star Plus é o stream do Star Plus os outros filmes que a gente comentou aqui você pode alguns deles ainda estão em cartaz no cinema vai Cláudio o Lodo está nos cinemas o Lodo está nos cinemas o Edom vai entrar futuramente o Edom a gente vai votar em julho em julho perfeitamente porque daí a gente já vai orientando para os próximos trabalhos do Cláudio Márcio quem quiser acompanhar o trabalho do Cláudio Márcio pelo Instagram no corpo do texto do vídeo aqui embaixo vai encontrar o Instagram e aí é só seguir o Cláudio Márcio e você vai poder saber os próximos trabalhos enfim o dia a dia e a rotina que é relatado pelo Instagram né Cláudio é isso aí muito legal então a gente encerra por aqui o Confibulando desejando bom dia para quem ver na parte da manhã boa tarde para quem ver na parte vespertina e boa noite para quem acompanhou a gente até agora a gente volta numa próxima oportunidade e a gente vai dar os nossos indícios ali também no Instagram muito obrigado galera boa noite boa noite Cláudio Márcio Felipe muito obrigado muito obrigado pelo né por ter me convidado e obrigado a todos vocês aí que ficaram com a gente até agora um abração até mais valeu até mais obrigado Obrigado.